Será que a lei da atração de fato não funciona para você, mas funciona para Gersonet? Então fica até o final desse vídeo que eu quero contar essa história maravilhosamente para você. Primeiramente, você é muito bem-vindo, Alisson Maia, por aqui. Eu estou gravando aqui da cidade de São Paulo, em Moema. E aí, o que eu quero trazer para você? Deixa eu me apresentar primeiramente. Eu me chamo Alisson Maia, eu sou treinador de pessoas. Eu ajudo as pessoas a ser o seu próprio jardineiro. Tirar as ervas da linha do pensamento, se alinhar para poder realizar os seus sonhos e o objetivo de vida aqui no momento presente. E o que eu estou fazendo aqui em São Paulo? Primeiramente, eu vim trazer a minha namorada para que ela pudesse fazer um curso em São Paulo. Aí eu aproveitei para poder ver o que eu poderia fazer aqui em São Paulo. E dentro do que eu poderia fazer aqui em São Paulo, eu já fiz um encontro. Um encontro com o meu mastermind. Que mastermind? Afinal, Alisson, que conceito é esse de mastermind? Mastermind são duas ou mais mentes que se unem com o propósito definido de fazer algo maior. São mentes pensantes que se correlacionam, que se transam, que eu posso dizer, o cérebro de um com o cérebro de outro. Eles entram em conexão para algo maior, para poder trazer grandes desafios. Por exemplo, eu tenho o meu negócio, meus outros dois colegas têm os negócios deles. Então, nós trazemos as nossas expertise, as nossas realidades, os nossos problemas, os nossos desafios. E ali, aquelas três mentes se unem para que ambos pudéssemos ajudar um aos outros. E aí temos alguns projetos assim, desenvolvendo em comum. E aí, por incrível que pareça, por mais coincidência que você pode acreditar que seja, não há coincidência nem acaso. Primeiramente, eu quero falar sobre... Ó, o avião. Estou próximo ao aeroporto aqui. Então, se aparecer esses barulhos aí, são os aviões que estão decolando. Eu quero saber, será que você decolou na vida? Se você não decolou na vida, é o seguinte, se inscreva nesse canal, que esse mês agora nós estamos com meta. Meta de bater 10 mil inscritos. Eu preciso da sua colaboração, para que outras pessoas rampem na vida. Eu quero ser só a sua rampa, eu quero ser só o seu piloto, para te ajudar a trazer um desenvolvimento pessoal, lei da atração, física quântica, poder do pensamento, alinhamento, fazer tudo o que é relacionado ao desenvolvimento humano para você crescer e evoluir. Então, deixa eu contar a história desse Mastermind, como surgiu. Bom, eu conheço, posso até dar nome, porque não tem problema. O Rangel, desde 2017. 2017, nós nos conhecemos num evento lá em Niterói, no Hotel H Niterói, onde eu estava lá nas minhas primeiras formações profissionais em coach. Estava num evento do Bruno Juliano, chamado Super Coach. Me conectei com o Rangel. E aí, esse, o próprio Rangel, é o cara que eu sempre falo para vocês aqui, que fez a ressonância harmônica. que é um empresário hoje muito bem sucedido, mas que quando nós nos encontramos, ele estava falido, que não tinha nem R$290,00 para pagar a ressonância harmônica. Estou falando de ressonância harmônica, que é uma ferramenta do Helio Couto, do qual eu faço uso, eu sou usuário da ferramenta. E aí, por isso, muitas pessoas que estão inscritas nesse canal se conectam. Tem cinco anos e meio. E aí, conheci o Rangel lá, naquela oportunidade, trocando ideia e tal. Fui, fiquei na casa dele naqueles dias do evento ali. Depois do evento, eu fui para a casa dele. Eu estava num hotel, fui para a casa dele, ele me convidou. E ali, nós começamos a fazer os primeiros acompanhamentos. É um dos meus primeiros clientes do Rangel. Eu falei, cara, na minha cabeça, eu falei, esse é o meu cliente milionário. Ele vai me dar um milhão de reais. Eu criei isso na minha cabeça. Eu tenho certeza que isso vai acontecer mais tempo ou mais tarde. Eu ainda não saquei um milhão com ele, mas eu já devo ter sacado alguns bons valores com ele aí. de tanto que eu já contribuí com o crescimento dele. Então, essa é a história do Rangel. Depois, nós fizemos um outro curso, chamado do mentor Pablo Marçal, que foi em 2021, o pior ano da sua vida. E dentro desse pior ano, eu criei um grupo. Lá no inicinho, lá por meados de janeiro de 2021, criei um grupo, coloquei lá numa das aulas, e a esquecícia foi e entrou nesse grupo. E eu cheguei, e eu era quem mentorava aquele grupo ali, além da gente já estar sendo mentorado pelo Pablo Marçal, e ali a gente criou uma conexão. E aí, nessa conexão, deu mais conexões entre eu, Rangel e Cícia. Tanto é que nós formamos o nosso Mastermind. Por quê? Nós vivemos aquilo que aprendemos. Tanto é que eu já fazia a ressonância, o Rangel começou a fazer por conta de mim, e aí, consequentemente, a Cícia também começou a fazer a ressonância harmônica. E aí, o que acontece? Hoje, no dia de hoje, exatamente hoje é dia 15, hoje é 15, deixa eu ver aqui que dia é hoje. 15, 15 de abril de 2023, eu estava vindo a São Paulo para trazer a Rafa aqui para um evento que ela comprou, que eu instiguei ela a comprar, e ela foi e comprou um evento desses de marketing digital. Ela veio estudar, porque ela trabalha com isso. Aí, ela veio estudar. Esquecemos, né? Acabou que eu não comprei para mim. Ela esqueceu de mim. Eu falei, amor, esqueceu de mim. Eu poderia estar trabalhando, porque eu sempre gosto de estudar. Mas, enfim, não foi o propósito. Então, eu vinha para cá. O Rangel veio para cá para uma feira de engenharia. E a Cícia veio o primeiro dia morando aqui. Ela está morando em Alphaville. E aí, no que eu ligo para o Rangel essa semana, ele me fala, olha, eu estou indo para São Paulo. Na verdade, fazendo sessão com ele semana passada, eu falei, olha, eu estou indo para São Paulo. Ele falou, olha, eu também estou indo. E aí, quando veio a Cícia, também estava aqui. Então, hoje, nós encontramos lá na Liberdade. Lá no local aqui da Liberdade e tal. E aí, no que encontramos lá, o que acontece? Nós pegamos e fizemos a nossa conexão presencial. Porque eu acredito que nós nunca havíamos conectado presencialmente falando. Mas, virtualmente, sim. Presencial, matéria. Mas, como onda, sim. Certo? Então, assim, conectamos. E aí, foi muito legal. Foi muito importante. Que aí, trouxemos casos e desafios que cada um está vivendo no seu momento. Onde podemos alinhar. Mostrar quanto que Deus tem sido sobrenatural. A sincronicidade dos eventos que estão acontecendo na vida de cada um. E eu, como ali, mentor, maior mentor. Que eu entendo mais sobre essa área de desenvolvimento pessoal. Explicando para eles o que aconteceu. Tudo que eles estão vivendo. Eu explico a parte teórica, a parte espiritual ali. Apesar de ser pessoas que também têm esse conhecimento. Explicando. Tá. Fizemos ali o nosso Mastermind e tal. Beleza? Falamos de negócios. Falamos de vida pessoal. Falamos de vida espiritual. De relacional. Em especial, né? Que eu ajudo muito eles na área de relacionamento. Porque, assim, o relacionamento atrela também ao financeiro. Que atrela ao espiritual. Mas eu gosto mais de trabalhar sempre no espiritual. Porque o espiritual aqui vai trazer tudo o que você quiser. E aí? Beleza. Contrei com eles e tal. Maravilha. Perfeito. Tá. Volto pra cá. Vou encontrar a Rafa na hora do almoço. No intervalo do almoço dela. Encontrei com a Rafa. E aí, nisso. A gente, ela foi me contando tudo o que está acontecendo. Tudo o que ela está aprendendo. Porque, assim, quando você ensina para as pessoas aquilo que você já está aprendendo, você consegue reter aquele conhecimento em 90%. Por isso que eu sempre falo, gente, tudo que vocês estudarem, replica. Ensina para alguém. Ensina para o seu cachorro. Ensina para o seu papagaio. Ensina para o seu namorado. Para o seu marido. Porque é ali a forma de você vivenciar. Trazer aquele conhecimento como experiência prática. Ganhar o quê? Musculatura. Porque não adianta nada você ler, fazer cursos e tudo mais. E não pôr em prática. Não explicar isso para alguém. Não vivenciar isso. Porque isso, conhecimento é poder desde que aplicado. É um poder em potencial. Mas, quando você pega e aplica aquilo na sua vida, de uma melhor maneira possível, você consegue o quê? Vivenciar. E aí acaba a fé. Porque a fé é algo que você acredita sem ver. Mas, quando você já vive, você não precisa de mais de fé. Porque, quando você vai em um cartório e pede para o tabelião registrar lá, reconhecer firma da sua assinatura, ele certifica que aquilo ali é você. Que aquela assinatura é sua. Mas, quando você vive um conhecimento, você já está certificando que aquele conhecimento é real. Por isso que, quando a gente fala de transferência de energia e informação, é muito disso. Quando você pega, por exemplo, um arquétipo do comunicador e transfere para você e começa a comunicar de uma maneira bem mais fluida, significa que aquilo está incorporado em você. Concorda? Está incorporado em você. Então, você tem que pegar muito essa pegada. E aí eu quero falar para vocês, assim, no que eu estava conversando. Saí para almoçar com a Rafa e tal. Depois nós viemos aqui para baixo. Tem para baixo de onde eu estou, em um apartamento, né? Viemos ali na entrada. Tem um café muito gostoso ali. E a gente estava tomando café. Ela me explicando todo o conteúdo que ela viu e tal. As metas que ela já colocou para nós e tal. Eu falei, ô amor, glória a Deus. Deus seja louvado, admirado e glorificado. E aí eu cheguei e falei assim, bacana e tal. E nisso eu começo a escutar muitas coisas. Quando a gente estava no café, chegou um rapaz que está hospedado nesse próprio estúdio aqui. Eu não sei se é dele ou não, mas onde eu estou hospedado. Ele disse, eu cumprimentou a garçonete. A garçonete que está lá. Primeiro ele me solta uma mensagem assim. Que a garçonete falou com ele, nossa, eu estou tão cansado hoje. Aí ele falou, cansaço é psicológico. Falei, opa. Aí eu já dei uma sorriso. Falei, é, verdade. Porque assim, a gente fica atento a tudo que acontece. Beleza. Aí o cara perguntando. Eu conversando com a Rafa, mas ao mesmo tempo escutando aqui. Porque eu tenho essa bilocalidade. Onde que eu consigo estar presente aqui, mas conectado a todo o sistema. Afinal, a minha profissão exige isso. E a Rafaela, às vezes, ela acha muito ruim. Porque às vezes eu fico observando tudo. Ela está conversando comigo e eu estou olhando aqui. O sistema, por causa da minha profissão. Da minha outra profissão que eu estou exercendo atualmente. Mas em breve, vamos ver o que vai dar. E aí conversando com a Rafa e escutando aqui. E no que a garçonete falou. Nossa, eu estou com fome. Eu não estou é cansado. Eu estou é com fome. Beleza. Falou isso com o cara e tal. E eu, a Rafa aqui conversando. Me dá 60 segundos. 60 segundos. Me entra um casal. Que tinha acabado de almoçar no restaurante aqui à frente. Onde nós estamos. Com uma quentinha. Tipo, sei lá. Uma comida. E no que eles sentam. E pedem um café dele. Pedem serviço. Chega para a garçonete e fala assim. Olha. Nós acabamos de almoçar aqui no Delícias de Minas. Eu acredito que tinha um restaurante. E nós estamos com esse almoço aqui. Nós vamos aqui te entregar. Eu olhei. A Rafa olhou. E a Rafa falou assim. Nossa, Rádio. Na hora que ela falou que estava com fome. Cortou o meu coração. Porque, você imagina, Alisson. Essa pessoa ia ficar aqui o dia inteiro sem comida. Apesar de estar trabalhando num café. Estava querendo um almoço. É. Aí eu. Amor. Você viu como que a realidade foi criada em 60 segundos? Ela falou com o cara. Aí o que ela queria. Que ela queria um almoço. E nesse mesmo instante. Deu 60 segundos. O criador mandou duas pessoas. Que entraram num café. Que entraram com marmita. E entregaram para ela. Nós só não choramos. Porque assim. Não tinha jeito. Mas a Rafa encheu de lágrimas. Eu olhei e falei assim. Todos nós estamos criando a nossa realidade o tempo todo. E. Eu tenho certeza que essa garçonete não tem nem noção do que eu estou te dizendo. Mas que criou a realidade assim. Em nanosegundo criou. Então a minha pergunta para você é. Será que não está na hora de você pôr o foco nas bênçãos. Nas criações positivas. Sorrindo. Sentindo alegria. Soltando. Desapegando. E deixando com que o fluxo aconteça. Para você começar a perceber o quão boa e agradável é a vontade do criador na sua vida. Porque lá no evangelho do João não fala. Vós sois deuses. E até agora você não conseguiu criar uma realidade atrativa para você. Será que não está na hora de você virar a chave. Para começar a viver o sobrenatural de Deus aqui na terra. Bacana essa história né. Interessante. Essa sincronicidade do meu mastermind sem a gente marcar. Sem marcarmos. E essa sincronicidade da garçonete que acabou de criar um almoço para ela. Em menos de 60 segundos. E você está passando dificuldade. Porque assim eu estou recebendo várias mensagens. Ah eu fiz a ressonância e meu processo travou. Travou porque você está travada. Ou melhor porque você está pondo o foco na trava. No problema. Na catarse. Ai porque eu tenho medo de fazer ressonância. Porque vai me dar catarse. Eu fico aqui assistindo depoimentos de pessoas que tiveram catarse. Gente. Se tiver que ter. Beleza. Mas por que você não cresce e evolui pelo amor. Pela alegria. Pela algo de bom. Por que você precisa chegar no último. No último aspecto. Lá no buraco para depois você sair. Eu já cheguei no buraco. Eu já estive no buraco. Eu tomei um prejuízo de 200 mil reais. Mas eu entendi que existia um viés espiritual. Do mesmo jeito que eu tomei esse prejuízo. Eu fui. Eu posso dizer que eu ganhei duas vezes mais. Do mesmo jeito que eu perdi 200 mil. Eu ganhei 400. Então veio dobrado. Porque eu entendi o viés. E eu aprendi aquele jogo. Por que eu precisava aprender aquela lição. Me ensinou muito. Muitas coisas. E vai ensinar para você. Mas eu não queria que você focasse no negativo. Foque naquilo que você é bom. Faça aquilo que você quer. Que é bom e agradável. Adeus. Então assim. Esse vídeo é para você perceber e se inspirar. Que é você quem está criando a tua realidade. E na grande maioria das vezes. A sua realidade está sendo de maneira destrutiva. Porque você está pondo foco na sua sombra. Aqui ó. Está vendo que tem uma sombra do áudio aqui ó. Nós somos polaridades. positivas ou negativas. Qual você vai escolher? A positiva? Alegre? Benevolente? A abundância? Ou você vai ficar ali na escassez? Na dor? Na catarse? No sofrimento? A escolha é tua. Qual você escolhe? Quanto aqui abaixo? Vai. Valeu. E agora só para você entender o tamanho de sincronicidade. Eu vou encontrar aqui agora. Com um rapaz. Que vai. Nós vamos fazer um. Ah. Vou deixar para depois. Mas é uma pessoa que me contactou aqui no YouTube. E a gente. Por como se diz. Sincronicidades. Ele é daqui. Ele mora próximo. Ele está vindo aqui encontrar comigo. Porque nós vamos fazer uma parceria. E amanhã tem outra pessoa. Daqui do próprio canal. Que me encontrou. E a gente vai fazer. Mas eu vou atendê-la aqui. Olha que massa. Você está esperando o que? Você está esperando o que? Deus quer o seu movimento. A sua ação. E a sua benevolência. Me conta aí. O que você achou desse vídeo? Já fez sentido para você? Se não fez. Ok. E se fez. Dá um like aí. Compartilha esse vídeo com mais pessoas que precisam entender o poder de criação. Porque se até a garçonete criou um prato de comida. Você também é capaz. E muito mais. E muito mais. Obrigado.